Nós esperamos que haja um posicionamento aqui em plenário que espelhe exatamente aquilo que foi aprovado na Câmara e que foi aprovado hoje na Comissão de Constituição e Justiça, porque é chegado o momento de a gente ter voto aberto, transparente para todas as decisões e eu tenho certeza que a maioria dos senadores vai aprovar hoje ou na primeira oportunidade que essa matéria entrar em pauta, o voto aberto em todas as decisões. Precisamos de 49 votos de senadores por se tratar de uma emenda constitucional e eu estou certo de que a maioria dos senadores vai se mobilizar e vai manifestar publicamente o seu voto favorável ao voto aberto para todas as decisões.